Olá, sou o Wilson Roberto, proprietário da Ryder Internacional. Venho aqui para falar para vocês sobre a promoção Ryder doando a economia. Isso mesmo, a empresa Ryder resolveu doar 500 equipamentos de forma gratuita, a fim de promover a mão de obra de instalação para os nossos técnicos que são autônomos, dessa forma gerando renda. Estou aqui também para agradecer a centenas de pessoas que virem se inscreveram e estão participando da nossa promoção. Deixo aqui meu muito obrigado a todos.